Marrolipara Marrolipara com isso O adosso não é da Marrolipa Eu juro Elvio Mix Cala a boca, vamo embora Oco, oco, taxa de e-mail É isso mesmo A Oco chegou e sabe quem sabe No dia 9 de setembro Na Arena do Quilamba Venha e mostra aqui, sabes O concurso dos estudantes Che, isso é o que? Oco Oco, oco, taxa de e-mail Oco Oco, oco, taxa de e-mail Oco Oco, taxa de e-mail Oco, oco, taxa de e-mail Elvio Mix Oco, taxa de e-mail Oco, taxa de e-mail Oco, taxa de e-mail Oco, oco, taxa de e-mail É isso mesmo Oco chegou e sabe quem sabe Oco, oco, taxa de e-mail Oco, oco, taxa de e-mail Oco, oco, taxa de e-mail Oco, Eu vi, mix Voco, 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 Voco Taxa de e-mail